Henrique investigado numa suspeita de manipulação envolvendo apostas esportivas. Vamos falar sobre isso, vamos analisar aqui alguns cenários. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, aqui embaixo também. Você clica no primeiro comentário que tem fixado aqui, clica no link que está nele, vai totalmente de graça. Direto para trás da transmissão da Polícia Federal, vamos falar sobre o assunto que movimentou o futebol brasileiro na manhã de terça. O atleta, o atacante Bruno Henrique, é suspeito de uma investigação da Polícia Federal de levar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Essa é a notícia e essa investigação, essa ação policial, essa operação policial foi deflagrada na manhã de terça. 50 agentes da Polícia Federal fizeram essas ações em 5 cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, além de outras 4 cidades de Minas Gerais. São elas as cidades de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Então, 50 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, não teve nenhum mandado de prisão, ninguém foi preso por causa disso nessas ações, mas foram cumpridos, foram executados mandados de busca e apreensão, que é você, que é a polícia, buscar computador, celular, eventualmente e-mails, mensagens, qualquer coisa que ajude na investigação. E do que o Bruno Henrique é suspeito? Não só o Bruno Henrique, mas também são suspeitos, além do Bruno Henrique, alguns parentes dele. O irmão do jogador, chamado Vander Nunes Pinto Jr., a cunhada dele, chamada Ludmila Araújo Lima, e uma prima chamada de Poliana Ester Nunes Cardoso. Esses são suspeitos, junto com o Bruno Henrique. E do que se trata a investigação? A investigação diz que, no jogo Flamengo e Santos, que o Santos venceu o Flamengo por 2x1, no 1º de novembro do ano passado, de 2023, o jogo foi no Mané Garrinche, em Brasília, o Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de forma intencional para beneficiar, para tornar vencedoras apostas esportivas feitas em três casas de apostas diferentes, com o objetivo específico ou com o mercado específico de Bruno Henrique levar um cartão nesse jogo. Quem viu o vídeo, eu não posso colocar a imagem aqui, mas o vídeo está fartamente rodando pela internet, do lance que ele leva o cartão, no GE, no Globo Esporte.com, que foi quem trouxe as informações desse caso. E ali dá para a gente ver claramente o Soteudo com a bola na linha de fundo, acho que depois de um escanteio, e aí o Santos já estava vencendo, eram 50 minutos do segundo tempo, e aí o Soteudo fazendo aquelas firulas características do Soteudo, e aí o Bruno Henrique vai, estica a perna, dá meio que uma pernada no Bruno Henrique, e essa falta é apontada pelo árbitro, Rafael Klein, e punida com o cartão amarelo. Depois do cartão amarelo, o Bruno Henrique tem um destempero absurdo, começa a reclamar de forma assintosa com o Rafael Klein, e depois é expulso. Segundo a súmula do Rafael Klein, o Bruno Henrique chamou ele de merda, falou, você é um merda. Então, ele já tinha tomado o amarelo no pontapé que ele deu no Soteudo, e depois foi expulso pela reclamação assintosa. Esse é o objeto da investigação, e isso que tornou tanto o Bruno Henrique, quanto os parentes dele que eu citei, suspeitos nessa investigação de manipulação de apostas esportivas. E os agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão na casa do Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, levaram o celular do Bruno Henrique, fizeram busca e apreensão na casa dos parentes do Bruno Henrique, além de irem ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e a própria sede do Flamengo, a sede social do Flamengo, que é na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para entender, como é que a polícia chegou a esse caso? Existe, eu venho falando sobre isso, falei sobre isso lá no caso do Paquetá, falei sobre isso no caso dos jogadores que foram punidos aqui no Brasil. Os maiores interessados em evitar a fraude em apostas esportivas são as casas de apostas. Claro, a casa de apostas é vítima disso. Quando você vê qualquer pessoa falando, Ah, olha só, a casa de apostas... Mano, não faz sentido nenhum. A casa de apostas, nesse tipo de situação, só entra com a bunda, tá ligado? Só entra com a bunda, gente. Só entra com a bunda. Não faz sentido nenhum para a casa de apostas ela querer que tenha um esquema, que as apostas que ela está liberando as odds sejam fraudadas, todo mundo ganha dinheiro e a casa pague todo mundo. A casa só está entrando com a bunda, gente. A casa é a menor interessada nesse tipo de situação, muito pelo contrário. Ela é interessada em coibir esse tipo de situação para que não aconteça. Porque a casa quer ganhar dinheiro, é óbvio. E desse jeito ela só perde. Não faz sentido nenhum. Essas são as maiores interessadas. Porque quando há uma fraude numa aposta esportiva, quem perde o dinheiro é a casa de apostas. Então, a casa de apostas... As casas de apostas têm um alerta ligado para quando qualquer aposta fora do comum tem algumas operações que eles consideram suspeitas. Então, alguns mercados, como, por exemplo, jogador tomar cartão, jogador cometer pênaltis, jogador fazer gol contra, alguns tipos de mercados, tem ali um alertazinho ou tem uma operação, tem um sistema que indica coisas para a casa de apostas ficar atenta. E o que a casa de apostas analisa? Muitas apostas diferentes num mesmo jogador para levar cartão ou para cometer um pênalti. Volume muito grande de dinheiro. Porque, beleza, se você aposta assim, pô, acho que fulano vai levar um cartão, vou botar ali 30 reais, 50 reais, na casa de apostas isso passa batido. Agora você bota 3 mil, você bota 5 mil ou mais, bota 50 mil, a casa de apostas olha e fala, opa, vamos olhar isso aqui, vamos entender isso aqui. Então, as casas já têm esse mecanismo para chamar a atenção. E as casas, as três casas de apostas identificaram apostas suspeitas com o mesmo objetivo, para o Bruno Henrique ser advertido com o cartão nesse Flamengo e Santos. As casas são a Betano, a Galera Bete e a KTO. As três identificaram casos suspeitos. Eram apostas de... Eu achei que só uma tinha tomado no... Três tomaram no... Mil reais. Todas elas eram a Bet e a KTO. As três identificaram casos suspeitos. Eram apostas de mais de mil reais, todas elas feitas para o Bruno Henrique levar o cartão nessas três casas em contas que tinham sido abertas recentemente. Porque também... Isso é analisado. Se o cara... Se o cara tem a conta dele na casa há dois anos, há três anos, ali há um... Há um processo. Há um... Um padrão. O cara não vai criar a casa... Não vai criar a conta dois anos antes e ficar apostando lá. Atlético, Bucaramanga e Coquimbo Unido. Porque ele quer que daqui a dois anos ele faça uma aposta para o Bruno Henrique tomar cartão e isso passe despercebido. Isso não vai acontecer, entendeu? De uso dele na casa. Aí, quando uma conta é criada hoje e amanhã... Ela que foi criada hoje e no dia seguinte você tem... Joga... Apostas em... Como, por exemplo, várias apostas para o Bruno Henrique levar um cartão amarelo algumas delas usando o limite máximo que a casa permite porque determinados... Determinadas apostas determinadas cotações a casa bota limite de dinheiro. E aí tem gente... Quando vai sempre no limite chama a atenção também. E eram muitas contas feitas recentemente feita no dia anterior ou na semana do jogo. E aí, juntando tudo isso as três casas de aposta fizeram... Levaram esses dados essas suspeitas a IBIA A IBIA é uma entidade chamada... É... International Betting Integrity Association. Tá vendo? É. Moleque, o bagulho é bizarro. Porque, cara, as casas de aposta são as maiores interessadas em... Pô, impedir que isso aconteça. O que elas puderem fazer... Porque, mano, isso é ruim pro futebol, obviamente, né? Porque, pô, perde qualquer tipo de legitimidade. Mas a casa de aposta não tá preocupada com... Ela tá preocupada com o dinheiro, pô. Ela precisa colocar o dinheiro no bolso dela. Essa é a... É uma entidade chamada IBIA que quer dizer em português Associação Internacional Pela Integridade das apostas esportivas. Então, essas três casas identificaram esse padrão de comportamento e denunciaram pra IBIA. Eu pensei na possibilidade de... Ó, semana que vem eu vou passar o fim de semana aí visitando porque eu não vou jogar, não. Vou estar cumprindo suspensão. E alguém da família lá se ligar e aproveitar isso. Mas é foda de provar. Então, cara, eu falei isso em live tempo atrás sobre o caso do Paquetá. Só que, viado, é muito... Tipo assim, é muito bizarro, mano. E a pessoa da tua família tem que ser muito mula pra ela achar que ela tá sendo genial e fazer um bagulho desse. Por exemplo, vamos supor o cara tem um jogo quarta-feira, tá ligado? Um jogo domingo e um jogo na outra quarta. Beleza? E aí o cara só que hoje é terça-feira e aí a gente tem três jogos, né? Tem três jogos. Um na quarta amanhã um no domingo e um na outra quarta. Só que o da outra quarta é importante pra... E eu tô com dois cartões amarelos. Então, o clube e isso é normal pede pra que eu tome o cartão amarelo aqui cumpra a suspensão aqui no domingo e volte a jogar com o cartão zerado na outra quarta. Aí eu chego pro meu familiar e falo assim na terça-feira, tá? Ó, compra a carne aí que domingo eu não vou pro jogo. Eu vou... Vamos fazer um churrasco aí. Eu vou voltar pra onde eu moro onde a gente mora, né? A família mora e eu vou fazer um churrasco aí. E aí, o primo ligado assim de futebol ele fala Ué, se ele tem um jogo quarta, domingo e um quarto e ele tá falando que vai ter aqui domingo e p*** é jogador titular absoluto provavelmente ele vai tá, né? Suspenso. E aí o cara raciocina p***, ele vai tomar o terceiro cartão aqui vai cumprir a suspensão no domingo e vai voltar zerado pro jogo importante que é quarta-feira que é a coisa mais comum do mundo. Só que aí daí pro cara chegar e falar pra família ó, gente p***, ele falou que vai tá aqui no churrasco domingo e domingo ele tem jogo então provavelmente ele vai tomar cartão p***, vamos todo mundo entrar? É uma loucura, né? Ele tem que ser muito mula também, né? Ele tem que ser muito mula também, p***. Fez uma série de investigações Tem que ser muito puritano pra acreditar nisso? Concordo, p***. Foi o que eu falei. Esse é o raciocínio tentando achar o lado que o jogador não tenha feito algo por maldade Entendeu? Esse é o raciocínio Mas já partindo da premissa que a gente está tentando achar uma forma de ver que ele não fez um absurdo Entendeu? Primeiro observou aguardou se o jogador iria realmente receber o cartão amarelo e no momento que o jogador recebe o cartão amarelo a Ibia ela tem uma conclusão aqui eu estou deixando essa imagem aqui que o Globosport.com publicou que o Globosport.com teve acesso ao relatório da Ibia E aqui está Ibia Suspícios Betting Alert 4098 Beleza Aí bota lá as informações Flamengo e Santos Parará Parará E aí está escrito Summary E eu vou traduzir aqui para a gente ler Um alerta apareceu na plataforma da Ibia feita pela Kaisengame que deve ser o nome da empresa da Betano que teve suspeitas de uma atividade que presenciou uma suspeita uma atividade suspeita de apostas envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo no Rio de Janeiro para receber um cartão Dois membros adicionais ou seja outras duas casas de aposta e aí ele cita Galera Bet e KTO também identificaram suspeitas parecidas de uma mesma Então já cai por terra a teoria da conspiração que eu estou vendo vagabundo fazer na internet de que a a Betano que é patrocinadora do Atlético Mineiro quis fazer um tumulto na semana da final já vai p*** essa teoria né se tem outras casas que não patrocinam Atlético Mineiro e p*** nenhuma sim inclusive teoria bem bosta é então a atividade de aposta indica um potencial envolvimento do Bruno Henrique numa potencial manipulação então o relatório da Ibia dito aqui nesse texto em inglês é a nossa o nosso relatório acha que o Bruno que há uma suspeita de envolvimento do Bruno Henrique numa suspeita de manipulação de casa de aposta então isso aqui tanto é que está ali GE, GE, GE foi conseguido pelo Globo Esporte então só dando crédito a quem de direito o Globo Esporte teve acesso a isso aqui e aí a Ibia fez contato com as autoridades brasileiras e as autoridades brasileiras agora conduziram essa essa investigação e agora temos que aguardar agora temos que esperar as investigações acontecerem o que vai acontecer com o Bruno Henrique no curto prazo no curto prazo o Bruno Henrique não tem nenhum impedimento jurídico de atuar o Bruno Henrique pode jogar na próxima nessa semana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Bruno Henrique pode jogar na final da Copa do Brasil no domingo na Arena MRV contra o Atlético Mineiro esportivamente o Bruno Henrique não tem nenhum impedimento para jogar tá o Bruno Henrique como eu disse não houve nenhum mandado de prisão nem o Bruno Henrique nem os parentes deles que são suspeitos tem mandado de prisão então do ponto de vista ele vai o Bruno Henrique e todos nós que estamos acompanhando o caso vamos aguardar as investigações o Flamengo se posicionou o Flamengo soltou uma nota oficial demorou um pouquinho até para entender normal o que estava acontecendo e tudo dizendo que está colaborando e quer e tem interesse que tudo seja investigado mas que também vai apoiar o Bruno Henrique durante esse período não vai condenar o Bruno Henrique antecipadamente e por isso o Bruno Henrique segue as atividades normais treinou nesta terça-feira e vai seguir com a delegação para Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro então isso é o que está nesse primeiro momento e a gente volta a ver aquelas situações que a gente viu no caso dos brasileiros que foram lá no inquérito lá no inquérito na denúncia na acusação feita pelo Ministério Público de Goiás que pegou uma série de jogadores brasileiros que foram punidos o Aleph Manga por exemplo uma série de jogadores que foram alguns já foram punidos outros já foram banidos do esporte e aquele mesmo padrão e que a gente viu também no padrão do caso do Paquetá essa investigação que começou no ano passado em agosto do ano passado reparem quando acontece esse caso do Bruno Henrique em novembro o Paquetá já estava sendo investigado formalmente pela FA pela Futebol Association que é a CBF lá da Inglaterra ele já estava sendo investigado e quando aconteceu essa suspeita com o Bruno Henrique já tinha brasileiro que já tinha já estava cumprindo suspensão jogador brasileiro que já estava cumprindo suspensão ou banido do futebol eu vou te falar muita gente acha negativo tipo assim boa parada e realmente é triste os casos como esse aparecendo mas ao mesmo tempo é bom tá ligado porque se não aparecesse a quantidade de vezes que acontecer era cada vez maior e aparecendo eu acho que causa não é nem um efeito honestidade mas eu acho que causa também um efeito cagaço vagabundo perdendo a carreira vagabundo se começando a estourar até para jogadores maiores agora a situação mano vagabundo vai pensar 15 vezes antes por serem condenados em manipulação de resultado então repare quando isso aconteceu nós já tínhamos vários casos envolvendo jogadores brasileiros e um caso de muita repercussão envolvendo o Paquetá também suspeito agora formalmente acusado lá na Inglaterra de manipular também apostas esportivas e tomar um cartão no caso do Paquetá para 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 agora eu volto a dizer aí eu já vou começar a soltar minhas opiniões aqui primeiro para mim já é absurdo demais como você pode perceber tranquilamente que a corda sempre estoura para o lado mais fraco os jogadores de menor expressão vários aí acabaram a carreira voltaram a trabalhar em outras coisas porque não vão conseguir voltar a jogar nunca os jogadores de maior expressão tiveram uma pena mais branda às vezes seis meses fora nove meses um ano e eu já começo a achar isso um tanto quanto incoerente claro que são casos e casos mas acho estranho a maioria dos jogadores de menor expressão terem se ferido muito e os de maior expressão estarem tendo segunda chance estarem pegando suspensões menores enfim segundo ponto é claro que eu não vou passar pano nem justificar esse tipo de situação vindo de jogador nenhum bandido igual qualquer outro tipo de profissão que se corrompe agora uma coisa é um jogador que ganha um dinheiro ali assim um pouco melhor do que sabe mas ainda assim ele vem de uma infância muito difícil ele tem a família toda fodida lá ele não fez o dinheiro suficiente para mudar a vida de ninguém e aí chega uma proposta para ele conseguir fazer um bagulho e rapidamente ele já vai conseguir dar uma condição melhor para a família e tal e aí ele vai lá e faz ele está errado mas aí existe um contexto que faz você ainda avaliar tipo assim por mais errado que ele esteja esse filho da tem algo que ele pode falar que pesou na mente dele tipo assim eu vou comprar eu vou fazer uma reforma ali na na casa da minha mãe vou comprar um ar-condicionado uma televisão para ela e vou pagar cinco meses de aluguel fazer as compras do mercado ela vai ficar forte eu volto a dizer não Renato não tem para de defender é que eu falei umas quinze vezes enquanto eu falo isso mas eu vou falar décima sexta para que fique mais claro ainda eu não estou defendendo eu não estou falando que é certo eu estou falando que é crime e eu estou falando que ele está errado o que eu estou falando é que é mais possível de você interpretar o que passa na cabeça do jogador do que se chega a um caso de um jogador como o Paquetá jogando a Premier League já estava na base do Flamengo que já era um clube grande então ele já estava tendo uma mudança na vida ele foi profissional no Flamengo aí depois ele foi jogar no Milan depois no Lyon seleção brasileira Premier League você tem dinheiro para mudar a tua família toda e as próximas 20 gerações da tua família eu vou ser bem sincero aqui eu nem me informei muito sobre o caso do Paquetá o que eu estou falando é óbvio se confirmando em caso da situação se confirmar eu acho que é muito diferente por exemplo quando o Paquetá faz e quando o Zezinho que joga a quarta divisão e recebe 3.200 reais por mês faz tá ligado os dois são criminosos sendo condenados os dois estão errados os dois são corruptos eu acho que são situações que você consegue ver uma situação diferente entendeu beneficiar apostadores e então esses casos já estavam amplamente divulgados e mesmo assim o Bruno Henrique foi pego sendo suspeito de manipular o resultado é é algo que faz parte do ambiente em que há apostas esportivas né hoje é uma realidade no Brasil mas isso já era realidade em vários lugares do mundo há séculos desde há mais de 100 anos então já era uma realidade e só que agora eletronicamente você tem muitos mais mecanismos de pegar coisas suspeitas como eu expliquei aqui cartão de jogador jogador cometer pênalti jogador ser expulso jogador com fazer gol contra todas essas coisas são muito sensíveis então os alertas da casa das casas de apostas já estão muito apurados e agora você tem a Ibia que é uma entidade focada nesse tipo de coisa e que soltou esse relatório e nesse relatório diz que existe suspeita de que as apostas são manipuladas e que existe suspeita de que o Bruno Henrique participou dessa manipulação é algo grave é algo importante de ser apurado porque se o caso foi arquivado ou ainda não deu nada não dá pra mas não tem como você não ficar com uma pulga atrás da orelha não tem como é foda falar isso porque o familiar de um jogador é um ser humano igual a gente o familiar de um jogador é um ser humano igual a gente o amigo de um jogador é um ser humano igual a gente as pessoas pra eles não saberem como é que a banda toca tá ligado não é possível que as pessoas sejam tão inocentes e não é tipo assim ah o cara é familiar de jogador o cara é amigo de jogador e ele tá apostando é o cara é familiar de jogador o cara é amigo de jogador e ele tá apostando em coisas pro jogador tipo já fica muito difícil de você acreditar que é só tipo assim a pessoa só é leiga mesmo ela só é inocente ela só é só ignora tudo que acontece ao seu redor acho muito estranho é algo que não pode ser tolerado e é algo com que o Flamengo vai ter que conviver numa semana decisiva Flamengo que vinha num momento bom ganhou o primeiro jogo por 3x1 agora vai ter que lidar com essa com essa questão que repito não é uma questão de zoação não é uma questão de clubismo é uma questão séria precisa ser investigado o Bruno Henrique e todos os parentes precisam ter agora vou falar um bagulho aqui também mas aí já é mais eu tô trazendo muito mais pro campo do debate que trazendo uma opinião minha o cara apostar que ele vai fazer um gol contra ele tá errado um bilhão de vezes o cara apostar que ele vai tomar um cartão ele tá errado um bilhão de vezes qualquer coisa que ele apostar de forma que ele vai mudar o estilo de jogo dele pra ele cumprir a aposta tudo bem mas moleque vou falar um bagulho aqui provavelmente eu vou estar falando merda mas volta a dizer eu tô trazendo pra um debate se você aposta que um familiar teu vai fazer um gol porque tu acha ele pique que tu vai torcer pra ele fazer um gol ele não falou nada contigo tu aposta só já pode dar merda tu não falou nada com ele mas já pode ser um motivo de suspeita porque teoricamente teoricamente é um bagulho que não altera ele sempre vai querer fazer o gol mas se o cara souber pode alterar sim porque as vezes tem uma jogada clara de passe ele vai deixar de fazer o passe porque ele tem que ser ele que vai fazer o gol e aí o time já deixa de ser prioridade e passa a ele ser entendeu então existe um sentido de haver uma desconfiança mesmo sendo uma aposta do cara fazer gol tá ligado que as vezes ele vai fazer a jogada mais difícil pra ele tentar fazer o gol do que a jogada mais simples porque ele tem que ser o cara que vai fazer tá ligado quando a gente avalia só o gol ah o cara fazer o gol a gente fala pô não tem problema ele vai ter que fazer o gol é a missão dele e o time mas quando tu para pra passar por esse lado é doideira né todo direito a ampla defesa porque isso faz parte do estado democrático de direito faz parte da forma como a justiça brasileira se age mas isso é algo que precisa ser muito bem investigado muito bem apurado porque é muito sério quero te ouvir o que você acha o que você pensa diz aqui não eu na minha visão jogador jogador e pô familiar no caso que eu vou falar pode mas pra mim jogador e familiar não deveria tá ligado ter nenhum tipo de relação até pô pra se resguardar minimamente e pô mano eu vou outro bagulho pra mim jogador não deveria nem deveria nem ter cartola o familiar do jogador mas o jogador pra mim não deveria ter cartola e essa é uma opinião que eu tenho mano há muito tempo há muito tempo aquele caso lá do cidadão que pô falava pro Thiago Nunes que ele não faz a falta pra não tomar cartão e não perder ponto no cartola gente pô cú tá recebendo 300 mil e você tá preocupado em não fazer a falta pô pô mano cara isso não existe mano tá recebendo